É um grande prazer tê-los aqui e é com grande satisfação que a comunidade Plano e Gov.br e o Comitê de Implementação de Software Livre promovem esse evento. Esse daqui é o primeiro trabalho é o primeiro resultado do trabalho da comunidade Plano e Gov.br Eu vou chamar a mesa de abertura para compor nós convidamos o diretor da Diretoria de Tecnologia da Informação da Presidência da República Sr. Maurício Marques o Sr. Dave Kuhn coordenador do Comitê de Implementação de Software Livre e o Sr. Jean Ferri analista de sistemas do programa Interleges Com a palavra do Sr. Maurício Bom, boa tarde a todos eu queria inicialmente dar as boas-vindas aos senhores cumprimentar aqui o nosso David colega aí de outras lutas e o Jean do Interleges dizer para os senhores da nossa satisfação em estar sediando esse encontro tanto pela importância como pelo seu significado queria cumprimentá-los aos presentes cumprimentar também o pessoal que nos assiste através de video streaming ressaltar em primeiro lugar a importância desse encontro a forma de trabalho coletiva a construção coletiva através do compartilhamento de conhecimento de experiências ela é muito mais rica e muito mais exitosa de maneira que não só no fórum específico aqui mas a gente acredita piamente de que essa é uma forma em que a gente atinge consegue chegar aos nossos objetivos de uma forma eficiente mais eficiente e eficaz e pelo seu significado na medida em que uma comunidade usando desculpe uma comunidade representando o uso de uma tecnologia dessa por si só já demonstra um amadurecimento certo não só do governo fazendo uso dessa tecnologia bem como pela própria tecnologia essa história aqui na presidência da república data aí onde assim nos anos 2006 ainda onde assim a frente da DIRT o Antônio Alburquerque o então diretor da área e aqui a gente tem alguns representantes dessa época a Cíntia o Vitor o próprio Inálio que é o coordenador da área onde houve a época uma decisão em se reescrever se redesenhar a intranet aqui da presidência da república e adotando como tecnologias o piplone o resultado muitos dos senhores onde assim tem conhecimento imagino eu por esse público seleto mas fato é de que vamos dizer assim trata-se de um belíssimo produto a intranet da presidência da república é motivo hoje em dia de muito orgulho pela sua concepção não só sobre a plataforma tecnológica na qual ela está embasada mas na sua concepção temática que tem vamos dizer assim como objetivo fazer um resgate da arte da cultura brasileira hoje a intranet encontra-se na sua sexta edição em média cada ano a gente onde se passa por dois temas já passamos aí pela cultura naif a mulher brasileira 80 anos de Ariano Suassuna 100 anos da xilografura no Brasil o centenário de Oscar Niemeyer centenário da imigração japonesa e mais recentemente os 140 anos da história em quadrinhos aqui no Brasil tivemos sexta-feira passada inclusive um evento com a presença dos artistas que criaram fizeram a concepção que dessa vez trouxe um plus a mais onde no seu tema tem toda uma narrativa uma historinha em quadrinhos de um casamento na roça dada a época do ano em que nós estamos onde todos festejamos através das festas juninas julinas e agostinas onde se resgata a cultura principalmente a nordestina além disso através ao longo desse período que deu-se início em 2006 aqui a coordenação que cuida dessa parte num processo de melhoria contínua e absorção de conhecimento da tecnologia tem evoluído e onde assim os produtos hoje desenvolvidos nessa plataforma eles não se limitam apenas aqui no âmbito aqui da casa civil nós temos orgulho de dizer que produzimos portais sites e até a própria intranet para instituições parceiras como Sensipan Secretaria de Portos Juventude os próprios portais aqui de governo portal da presidência todos eles a gente poderia citar uma dezena mas todos eles fazem uso dessa tecnologia o que por si só demonstra um amadurecimento da equipe a própria intranet por ocasião do conselho semana que vem será onde assim objeto de uma apresentação a nossa Cíntia vai fazer a divulgação de todo esse trabalho no congresso queria compartilhar com vocês também que não só vamos dizer assim para demonstrar esse amadurecimento de uso dessa tecnologia a presidência da república não só desenvolve produtos mas também ela através de parceria com a própria SECOM na aquisição na contratação de serviços de comunicação mais recentemente fez uma contratação que eles chamam de comunicação digital que dentro desse escopo da comunicação digital consta o desenvolvimento de portais de sites e através de uma parceria com a própria DIRT o termo de referência da licitação fazia constar onde assim a tecnologia envolvida então hoje também a gente tem a satisfação de compartilhar de que os portais que estão sendo desenvolvidos por objeto desse contrato e não é pouca coisa o portal brasil.gov.br tanto para o lado externo na divulgação do nosso país como para o lado interno ele está sendo todo concebido e desenvolvido nessa plataforma então aqui para nós eu repito é uma grande satisfação estar vendo esse movimento a gente através de parcerias com o SERPRO a gente também faz uso de outras tecnologias calcadas no mundo livre e gostaríamos muito que estes eventos se repetissem no âmbito de outras tecnologias podemos citar que a presidência da república estamos num estágio já bastante avançado do piloto de uso da solução expresso estamos também fazendo teste piloto de uso do ECAR como uma ferramenta de gestão de acompanhamento de projetos mais recentemente a busca de uma solução de videoconferência porque nós através de um contrato com o SERPRO temos desenvolvimento nos seus polos distribuído pelo Brasil afora e estamos buscando uma solução do mundo livre que viabilize uma ferramenta de videoconferência fazendo com que a gente tenha uma troca um contato mais amiúde a custos mais em conta e evitando inclusive eventualmente deslocamentos e por fim concluindo quero desejar a todos um exitoso encontro e me colocar à disposição e também parabenizar não só os idealizadores mas os organizadores a gente sabe que não é fácil juntar pessoas de tantos locais na busca de uma causa comum parabéns a todos nós e o desejo de um profícuo aproveitamento nesse encontro muito obrigado bom boa tarde a todos eu queria agradecer em primeiro lugar em nome do comitê de implementação de software livre do governo federal a iniciativa de a gente estar fazendo mais essa reunião mais esse debate que a gente tem que a gente acabou encaixando colocando dentro do que a gente chama de palestras técnicas dentro do comitê de software livre o comitê de software livre continua dentro do do governo defendendo demonstrando colocando para as pessoas a necessidade de a gente continuar debatendo a questão de software livre de um tempo para cá eu acho até de um ano para cá de um pouco mais tempo do que isso tem surgido um certo consenso em torno do software livre no sentido de que ninguém mais discute se é interessante se não é interessante se é bom se não é bom ninguém mais tem dúvida do que a gente já alcançou de resultado do que a gente tem feito em torno do software livre dentro do governo a questão se dá de outra maneira se dá numa maneira agora de que as pessoas entendem que é interessante o software livre mas que mesmo assim é difícil a gente implementar fazer com que elas se movimentem para a implementação do software livre por isso o comitê técnico tem tentado de maneira muito insistente mostrar para as pessoas que isso sim deve ser considerado uma prioridade é muito difícil a gente chegar muitas vezes no ministério que tenha uma prioridade como ministério por exemplo vou citar um exemplo um ministério que tem muito avançado no software livre que é o ministério da educação que é para não ter nenhum problema por exemplo é difícil convencer as pessoas que no ministério da educação a questão de TI interna a mudança da TI seja uma prioridade e isso é que a gente vem tentando demonstrar porque a questão do software livre não está resolvida não é uma questão que como já ouvi dizer isso está resolvida por si só tem um consenso e isso a gente sente por exemplo dentro do CERPRO dentro do órgão onde eu coordeno o programa de software livre dentro do CERPRO e a gente tem dentro do CERPRO uma concordância tem uma pesquisa interna que diz você concorda com a implementação do software livre e a gente tem resultado de 89% 89% dos técnicos do CERPRO concordam com a implementação do software livre isso quer dizer que está resolvido que está tudo implantado do software livre dentro do CERPRO não muito pelo contrário e por que que é isso porque a gente muitas vezes não consegue traduzir isso que a gente idealiza isso que a gente concorda em teoria com o que a gente faz na prática com o que a gente acaba priorizando no dia a dia é como todo mundo que concorda com reciclagem de lixo mas se tiver que viajar não sei quanto para depositar as pilhas que não tem um lixo coleta especial já 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 pensa duas vezes então isso isso é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia é como a gente consegue transformar essa teoria que é o que a gente concorda com a implementação do software livre traduzir isso para a prática para a implementação do software livre e aí a gente vem tendo várias ações dentro do comitê que eu queria destacar um pouco aqui palestras técnicas como essa como a gente acabou encaixando essa iniciativa da comunidade PloneGov BR que eu ainda vou destacar um pouco mais cursos presenciais então a gente já fez dois cursos presenciais nessa nova fase do comitê desde que o Céu Mazone assumiu a coordenação do comitê desde que eu venho tocando o comitê depois a gente vem procurando essa aproximação mais com os técnicos e isso é uma estratégia estratégia do que? a gente ainda não conseguiu criar uma rede de conhecimento dentro do governo a gente não consegue fazer com que técnicos de diferentes órgãos que dominam as mesmas coisas sequer se conheçam estamos passos muito antes de trocar não é nem trocar informação eles não sabem nem que existem nem que tal órgão usa poste e o outro também usa e que a gente poderia trocar alguma informação a gente não tem essa informação essa informação fica muito clara que os órgãos não tem aqueles que ainda estão dentro do comitê de software livre ainda conseguem trocando um pouco de informação a gente consegue ainda se conhecer um pouco mais mas quem está mais à margem do comitê ou que tem estrutura de termínio às vezes menor que fica com mais dificuldade de participar desse tipo de comitê acaba ficando completamente à parte disso e a gente vem procurando dessa maneira criar essa rede nós temos um momento muito importante para isso que é o congresso de software livre e governo eletrônico que a gente está promovendo na semana que vem o concede que vai ser na ESAF vai ser 26, 27, 28 vai ser um congresso acho que único em termos de Brasília com sete palestras simultâneas mais seis oficinas simultâneas trazendo Stallman Michael Thiemann o Nagarjuna presidente da Free Software Foundation Índia trazendo governos da América Latina Equador Venezuela Argentina Paraguai Uruguai então a gente vem tentando trazer todo mundo para a gente mostrar como é possível a gente fazer este tipo de rede e por causa disso também desse nosso movimento essa nossa liderança a gente trouxe para cá também na semana que vem um evento mundial que é o evento mundial de ODF workshop ODF que ocorreu a primeira vez foi essa é a terceira edição a primeira edição foi na Alemanha segunda na África do Sul e a gente está hospedando o evento esse ano vai ser dia 25 e 26 o segundo dia vai ser aberto dentro do conselho o primeiro dia uma reunião fechada entre governos mas aonde a gente vai ter uma participação bastante grande de governos de todo mundo preocupados com a questão da adoção de padrões abertos e em especial do ODF a gente também vem discutindo dentro das reuniões do comitê a necessidade da gente estruturar um pouco mais tudo isso que a gente vem fazendo que é o que a gente está denominando de um debate para a proposição de uma política pública de software livre um pouco na imagem do que foi feito para a inclusão digital que propôs que se articulou dentro do governo e juntou todos que estavam trabalhando com inclusão digital e propuseram uma política pública que estruturasse a ação de inclusão digital dentro do governo a gente está fazendo a mesma coisa do comitê nas últimas reuniões a gente já vem discutindo isso eu queria em especial destacar um papel que a comunidade de Pony Goldberg que está se formando que se formou e que está propondo e que propôs essa palestra técnica para a gente tem porque foi a primeira palestra técnica que não foi a gente que correu atrás para criar a palestra técnica que a gente do comitê de software livre foi uma proposição a que sabe a gente foi uma oferta da comunidade e isso me lembra um papel que eu acho que um pouco essa comunidade Pony comunidade PZP de maneira mais geral tem me lembro do terceiro fórum internacional de software livre que foi o primeiro momento que a comunidade Pony se organizou de maneira mais estruturada existia participava mas teve uma estruturação para aquilo e tinha muito uma necessidade naquele uma ideia naquele terceiro fórum internacional de software livre lá atrás de que a gente em Porto Alegre que a gente organizasse comunidades se abriu espaço para comunidades e a única comunidade organizada que apareceu foi a do Zepo Pony na época no quarto na quarta edição eles fizeram toda uma estrutura separada uma grade separada de discussão sobre o Zepo Pony isso que a gente acabou vendo lá também se refletiu no CERPRO no CERPRO a gente teve um movimento teve uma estruturação do um programa de software livre em 2003 mas esse programa de software livre começou com implantação de software livre nas estações administrativas em 2004 e com muita dificuldade de entrar no desenvolvimento e o primeiro lugar que a gente conseguiu entrar no desenvolvimento foi no desenvolvimento de portais e foi com o Zepo Pony e o Giuseppe que vai falar hoje que foi um dos dos precursores mais do que isso foi um dos que trabalhou muito para que isso se tornasse um caso de sucesso dentro do CERPRO e foi ele que introduziu o primeiro portal que foi o próprio site do CERPRO isso em 2003 Giuseppe em 2003 já migrado para para o Zepo Pony e que se tornou o primeiro porta de entrada foi onde a gente conseguiu entrar no desenvolvimento do CERPRO e que o desenvolvimento a parte de infraestrutura a gente avançou muito na parte de desenvolvimento a gente ainda tem muito que avançar mas o ponto onde a gente conseguiu avançar dentro do CERPRO de primeiro já de início já em 2004 tendo resultado foi com o Pony e teve e essa justamente todo esse papel precursor que teve essa tecnologia a gente a gente vê agora sendo também a primeira tecnologia preocupada ou que onde tem uma comunidade preocupada em criar uma rede dentro do governo de conhecimento a gente precisa a gente tem um desafio muito grande de que o software livre nos dá possibilidade a gente precisa mais do que adotar uma nova tecnologia adotar novas tecnologias mudar a nossa relação em relação às tecnologias e para isso criar rede trabalhar de maneira cooperativa colaborativa é o segredo é o salto que a gente pode dar e a gente não vem conseguindo fazer isso a gente não vem conseguindo avançar nisso a gente tem tentado implantar isso dentro do CERPRO com relativo sucesso em alguns casos dificuldades em outros mas a gente vem conseguindo implantar dentro do CERPRO mas toda vez que a gente tenta dar um passo para fora a gente tem uma dificuldade muito grande e a gente dentro do governo dentro de governos mais amplo do que no governo federal a gente tem esse grande desafio como é que a gente quer como é que a gente muda a relação que a gente tem com a tecnologia como é que a gente muda a questão que agora a tecnologia não é mais não é uma discussão de que a tecnologia é neutra mas que a tecnologia ela faz parte da estratégia do país mas que mais do que isso que a tecnologia não é uma coisa para competitividade porque a gente não está trabalhando mais com um melhor do que o outro a gente está trabalhando com cooperação não é mais competitividade sim colaboração cooperação isso muda a nossa maneira de trabalhar e a gente não vem conseguindo não vem conseguindo não é tudo muito novo a gente precisa aprender como fazer isso e esse aprendizado eu aflito com muita felicidade a proposição aqui que o Jean e a Cíntia trouxeram desde o começo de criar essa comunidade de tentar fazer algo diferente da gente compartilhar conhecimento da gente buscar fazer algo a mais não cair no mesmo não deixar se ficar no mesmo de que é só uma troca de tecnologia não vamos mudar nós da nossa maneira de trabalho só vamos trocar tecnologia isso não faz sentido e essa proposição que eu acho que tem tudo a ver com a cara da comunidade plônica dessa questão justamente de se organizar de saber fazer diferente propor uma coisa diferente que eu vejo com com muita felicidade e estamos aqui dentro do comitê de software livre desde o primeiro momento apoiando isso e mais pedindo que a comunidade plônica seja de espelho para as demais comunidades que também se organizem da mesma maneira para a gente criar realmente uma teia uma rede de conhecimento dentro do governo e entre governos de maneira geral então esse é o nosso desafio eu com isso eu queria agradecer fazer um agradecimento final aqui a Cintia e o Maurício pelo que está hospedando a gente aqui está propondo desde o começo isso está com essa ideia está com com esse gás digamos assim com essa vontade de fazer coisas diferentes e também ao Jean ao Vitor a sei lá todo mundo que está aqui que está movimentando ao Paulo o pastor José também porque o meu machado mas o pessoal que está movimentando dentro do CERPA também a questão de da gente se organizar em torno de uma comunidade tão importante quanto a Diplone então quero agradecer a vocês que isso sirva de exemplo isso que dá inspiração para a gente continuar trabalhando dentro do comitê de software livre obrigado boa tarde a todos eu vou falar então da iniciativa que é o Plone GovBR que a gente pretende construir uma comunidade em torno disso mas eu trouxe aqui uma frase que eu acho que resume bem o espírito que a gente tem agora nesse momento ao redor do mundo milhões de regiões cidades governos locais estão se deparando com as mesmas situações e desafios em relação ao governo eletrônico então por que não unir essas forças essa frase ela está no projeto Plone Gov internacional o Plone Gov original no portal sim obrigado e bom essa iniciativa então ela está surgindo de um grupo de servidores de vários órgãos do governo a gente vem discutindo já há um bom tempo já há alguns anos quando a gente se reúne em algum evento quando a gente se reúne diretamente no órgão sobre por que não criar uma rede onde a gente possa se conhecer mais porque a gente percebe que tem muitos órgãos utilizando Plone hoje utilizando Zope utilizando software livre mas a gente não se conhece a gente não conhece todo mundo e basicamente essas instituições elas têm problemas semelhantes elas precisam resolver problemas semelhantes com essas tecnologias então a gente vem discutindo há um certo tempo sobre como que a gente faria para unir esse pessoal todo e conseguir juntar uma comunidade de colaboração em torno de um objetivo a gente tem que ter um foco software livre é amplo a gente resolveu focar mesmo no Plone que é a tecnologia que a gente tem em comum usando nesses órgãos e aí alguns dias atrás a Cintia e o pessoal do CERP eles propuseram uma reunião foi dia 13 de julho no CERP onde a gente debateu essas situações todas e surgiu então essa ideia de vamos criar então fomentar uma comunidade de prática em torno desses órgãos do governo de qualquer das três esferas do governo federal principalmente porque a gente está perto aqui mas governo como uma coisa só afinal todo mundo tem os mesmos os mesmos desafios e a gente precisa colaborando a gente pode encontrar soluções de maneira a resolver os problemas muito mais rápido muito mais sem dispender tanto esforço enfim bom aí a gente chega nessa rede de colaboração e troca de experiências entre adeptos do software livre a gente sempre tem o PloneGov a gente debateu muito que o software livre é a nossa bandeira mas a gente precisa de um foco que é em torno das tecnologias Plone porque senão as coisas ficam muito abertas afinal o comitê de implantação de software livre já existe hoje existem muitas frentes em torno disso por isso a gente está focando no Plone mas não quer dizer e até a gente como o Dave citou a gente espera que essa iniciativa ela também surja a partir de outras comunidades a gente está só dando o pontapé inicial o Dave citou essa questão da organização da comunidade Plone por exemplo a comunidade Plone a comunidade Python Python hoje ela tem associação Python Brasil são poucas as comunidades de software livre hoje no país que tem uma associação existe a associação de software livre existe a associação do ADF e existe a associação Python Brasil que demonstra o nível de organização que tem essa comunidade então os nossos objetivos seriam trocar experiências entre esses órgãos que já usam e também expandir essa tecnologia para vários órgãos que querem usar por incrível que pareça a gente tem hoje ainda no governo vários órgãos desenvolvendo páginas nesse momento em HTML usando tecnologias que já não fazem mais sentido hoje em dia que a gente fala em gerenciamento de conteúdo que a gente tem web 2.0 com o usuário podendo fazer colaborar com conteúdo com discussões enfim não faz mais sentido isso e a gente tem essas ferramentas que resolvem esses problemas e muitas vezes os órgãos querem usar só que não sabem como não encontram o caminho para isso também a gente está pensando nessa comunidade para ajudar esses órgãos a não desperdiçarem recursos recursos de pessoal e recursos financeiros também tem alguns softwares proprietários que custam uma fortuna e que estão entrando nesse momento nos órgãos do governo e a gente tem soluções como o Plone por exemplo que resolvem o problema da mesma forma os mesmos problemas às vezes até melhor porque tem mais gente colaborando é uma arquitetura aberta que a gente pode mexer lá embaixo mesmo e sem custo praticamente sem custo o custo seria o serviço então um outro objetivo dessa comunidade seria a orientação de melhores práticas a gente podendo trocar experiências em comunidade a gente pode orientar quais os caminhos a seguir quais as coisas boas a serem feitas e quais as coisas que não devem ser feitas e por que não compartilhar código por que não a gente unir esforços em torno já que está todo mundo precisando resolver problemas comuns por que a gente não une as forças para colaborar no desenvolvimento de plataformas ou uma implementação que eu fiz para o meu órgão eu disponibilizo lá na rede na comunidade Ploneorg para que outros órgãos do governo possam usar também possam compartilhar das mesmas soluções possam evoluir essas soluções a gente lá no Intellegis tem vários exemplos disso coisas simples que a gente fez a gente passou adiante e o pessoal melhorou repassaram para nós mas isso a gente só tem a ganhar com esse tipo de colaboração esse tipo de prática a comunidade também ela serve também como um ponto de contato dessas várias pessoas que estão se deparando com esses problemas em torno da tecnologia Plone e em torno de software livre também por que não a gente também montar movimentos em torno de capacitação ocorre vai ocorrer um curso uma capacitação sobre essa tecnologia em tal órgão sobraram algumas vagas vamos compartilhar de repente outros órgãos participam esse tipo de coisa a gente não sabe direito toda a potencialidade que a gente tem com essa comunidade na mão mas enfim são coisas que a gente pode começar a usufruir agora e montar a gente está construindo esse processo agora como está em processo de construção a gente tem várias coisas a serem provadas nessa iniciativa os casos de uso também a gente tem eu conhecia uns 10 casos de uso a gente sentou na reunião para conversar surgiram uns 30 só de uma conversa informal imagina se a gente organizar toda essa informação na comunidade quantos casos de uso a gente vai ter organizado para mostrar o que os órgãos estão fazendo para servir de exemplo para outros órgãos e a partir desses exemplos outros órgãos que não tem ainda implementações poderem usufruir dessas implementações em colaboração enfim é um potencial enorme que a gente tem na mão com essa comunidade e também a questão de eventos que é uma ideia que a gente tem aqui em Brasília a gente já já teve dois três eventos em torno de Plone o primeiro foi a Paicon Paicon Brasil em 2006 foi lá no Interlegis aí teve Plone Day dois eventos de Plone Day e a gente sempre quando se reúne a gente sempre comenta dessa questão vamos fazer um evento para o governo entre os órgãos do governo para mostrar os que eles mostrar o que a gente está fazendo para poder trocar trocar ideias e conhecer as pessoas que estão envolvidas enfim várias coisas aí poderão ser feitas com essa comunidade a gente precisa a gente quer contar com a colaboração de vocês para ajudar a gente a construir essa comunidade tentar melhorar as práticas de colaboração no governo em torno do Plone nesse momento outras comunidades surgirão assim a gente espera o que o Plone Gov não é ele não é uma lista técnica de discussões para troca de códigos por exemplo resolver problemas de código para isso a gente já tem comunidades consolidadas hoje tem a comunidade Python Python Brasil tem a comunidade Zop PT tem fóruns tem os portais das comunidades enfim para discussões técnicas o que a gente quer com essa comunidade são questões mais políticas questões a prática de colaboração de resolver os problemas dos órgãos mesmo aí essa parte técnica a gente repassa para as comunidades até para engordar e colaborar com as comunidades também não ficar uma coisa só dentro do governo o site da comunidade Plone Gov BR hoje ele é ele está hospedado dentro do portal do software livre brasileiro é softwarelivre.gov.br e a gente tem o wiki de documentação no Interleges porque o Interleges tem uma estrutura toda aberta já porque a gente fornece essa estrutura para os municípios para as câmaras municipais então a gente está usando lá por enquanto o wiki dentro do wiki do Interleges e a lista de discussões está hospedada também no Interleges a gente está pensando agora na oficialização dessa comunidade que não tem nada oficial ainda por enquanto são coisas de bastidor que a gente está fazendo esse evento seria o primeiro evento da comunidade e a oficialização dela seria no Concege dia 26 de agosto lá a gente pretende ter o protocolo de intenções já não protocolo de adesão protocolo de adesão pronto ainda tem que definir esse termo enfim não envolve custos recursos financeiros é mais um protocolo de colaboração mesmo para a gente oficializar esses órgãos que fazem parte que querem fazer parte dessa rede dessa comunidade enfim a gente pretende que isso sirva de exemplo para outras comunidades o nome PloneGov BR ele surgiu por causa dessa 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 comunidade dessa iniciativa PloneGov que já tem internacional essa iniciativa hoje ela tem 13 subcomunidades embaixo dela é uma iniciativa internacional e já tem dois PloneGov que é um PloneGov Alemanha e um PloneGov Itália nós estaríamos criando o terceiro PloneGov PloneGov Brasil né já em torno de governos do mundo todo colaborando então a gente também tem uma ponte lá fora além de colaborar entre os órgãos do governo aqui federal estadual municipal também abrindo a gente pode futuramente ingressar nessa comunidade internacional e ampliar o leque de soluções e de colaboração entre órgãos internacionais também o Interlag já participa hoje o SERP também participa né Giuseppe do PloneGov internacional mas é interessante é bastante interessante porque ele já tem soluções que resolvem problemas nossos hoje então é bastante salutar a gente participar também e o nosso PloneGov Brasil sem divulgação nenhuma a gente só tem divulgação de bastidores até agora a gente já tem nesse momento 75 membros cadastrados nas listas de discussão na lista de discussão então 75 membros que ingressaram do governo e de fora do governo entre esses 75 membros a gente tem aqui os membros participantes da reunião inicial aquela reunião que ocorreu lá no SERP que é a Câmara dos Deputados a EBC Empresa Brasil de Comunicação Interleges o Ministério do Planejamento Presidência da República e SERP e tantos outros que ingressaram agora porque souberam da iniciativa através de alguma Twitter ou também saiu uma notícia no portal do software livre brasileiro então outros membros seriam embaixo do Ministério Público Federal tem a Procuradoria Geral da República Procuradoria da República de São Paulo Procuradoria da República do Rio Grande do Norte Os Correios Câmara Municipal de Carneirinho e tem outras câmaras também eu não identifiquei pelo e-mail Governo do Estado da Bahia Polícia Federal Ministério da Justiça Embrapa Prodazen do Senado Federal Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral do DF Tribunal de Justiça do DF a Caixa Econômica Federal Universidade Tecnológica Federal do Paraná eu já identifiquei 22 órgãos do governo que estão presentes hoje na lista com conversa de bastidor com divulgação de bastidor então existem muitas pessoas dessas 75 que se cadastraram com e-mails Gmail enfim que não deu para identificar eu acredito que tenha mais órgãos de repente aqui mesmo tem mais órgãos participantes e também a gente tem já presente na lista ONGs e empresas então a gente está com os três setores também na lista o que vai acontecer com isso a gente não sabe a gente quer é debater com vocês nesse momento por isso a gente estaria abrindo agora para debate o microfone fica à disposição e se alguém tiver alguma pergunta ou alguma colocação sobre essa iniciativa que a gente está tendo fique à vontade mas por favor fale no microfone por causa do do streaming tá ligado? Bem, é Leila Prodazen Senado Federal a pergunta que me trouxe aqui eu deixei claro eu falei na reunião de uma música que nós temos aqui na presidência é a seguinte se nós temos uma ferramenta tão poderosa de construção de portais como no caso do Plone se o número de pessoas dentro da instituição está cada vez maior o número de pessoas capacitadas se a comunidade só cresce por que que nós ainda temos dificuldade na em firmar essa tecnologia como tecnologia de construção de portal para o governo então eu acho muito mais do que a discussão técnica nós precisamos disso que vocês estão fazendo que é dimensionar quais são as pessoas que estão realmente usando a ferramenta Plone dentro do governo qual é o potencial de profissionais que nós temos dentro das instituições e eu posso afirmar que dentro do órgão que eu trabalho é cada vez mais crescente mesmo se não fosse com pequenos treinamentos já se provou que é fácil porque eu tenho trabalhado até com profissionais a nível de estágio onde a produção a pessoa entra conhecendo muito pouco e dentro de seis meses está produzindo maravilha então o pessoal aprende muito fácil a ferramenta a quantificação desses profissionais o potencial de crescimento e também por que não a comparação de uma construção com a ferramenta Plone e uma construção com outras ferramentas eu não sei se nós temos documentado o nível de tempo de desenvolvimento e de custos onde nós teríamos um quadro comparativo eu acho que agora nós precisamos dessa informação porque essas informações elas precisam ser utilizadas até mesmo de forma política para você provar para o seu órgão que não tem mais o que questionar que existe realmente um potencial e que nós podemos fazer um trabalho sério com essas ferramentas que estão aí então eu acredito que nós precisemos também examinar a questão da legislação das normas das orientações do governo e firmar essas orientações dentro dos órgãos fala não nós temos essa orientação e nós estamos seguindo a orientação porque desde 2004 onde nós tentamos construir construímos a intranet do Prodazen e parte do portal do Senado uma das nossas alegações foi a orientação do governo federal onde estão as normas onde estão as orientações qual é a percentagem que o órgão está utilizando para fazer software livre acho que nós precisamos quantificar precisamos dessa base de dados que o colega falou dessa base de conhecimentos mas também não só técnica mas quantificável quem está fazendo onde por que essa é a colocação que tem para fazer obrigada boa tarde meu nome é Albenes eu sou do CERPA e venho acompanhando também o que a empresa vem trabalhando para implantar o software livre e trago aqui uma indagação sobre alguns clientes que nós temos o governo federal quer e vem buscando fazer essas mudanças e eu vejo que cada dia nós temos mais dificuldade com os nossos clientes exemplo o Ciaf a STN que eu trabalho com esses dois clientes e a cada hora que a minha empresa como ele falou que também é do certo do comitê de software livre quer dar um passo a mais sempre há um aspecto burocrático maior e como ela falou de normas de regras acho que está faltando um pouco mais de apoio político para a implantação do software livre porque a STN se for buscar com o Ciaf a STN tem 700 estações novas todas elas com o Windows e a pergunta que eu faço como nós teremos um país dividido em duas plataformas como resolver isso porque é um problema que está caminhando a empresa e o governo para um lado e nós temos outros clientes para o outro lado e nós temos que encontrar uma saída o mais rápido para resolver esse problema porque o tempo é curto é um desafio é um desafio é um desafio é um desafio bastante grande a gente a implantação de software livre porque depende de um de um certo nível de sincronia entre as diferentes áreas entre o cerpro e entre quem está demandando eu tenho assim como a gente lá passa por coisas muito diferentes por exemplo o que bate muito lá na gente são reclamações por exemplo de clientes que queriam que a gente fosse mais rápido na implantação de software livre então assim bem específico por exemplo aqui tem o Vitor que é um que vive dizendo não vocês tinham que ir mais rápido vocês tinham que ir mais rápido vocês tinham que ir muito lento vocês tinham que ir mais rápido e ao mesmo tempo a gente não consegue ter o mesmo nível de resposta o mesmo ritmo de resposta em todas as áreas tem um caso específico que eu acho que eu exemplifico bem como é que acontece como é que isso pode acontecer como essa resistência se dá teve um caso de um cliente nosso que teve um sistema novo desenvolvido se eu não me engano foi em ASP uma coisa nova uma coisa simples mas começou em ASP isso faz alguns anos já a gente foi ver pô mas não faz sentido isso aí a gente baixou na área lá que de negócio que tinha feito o sistema que estava desenvolvendo o sistema e não mas foi o cliente que pediu beleza né deixei aí de repente eu conhecia uma pessoa do cliente aí o cliente pô vocês fizeram a gente fazer um sistema novo em ASP eu puxo peraí mas me falaram que foram vocês aí a gente para pra ver o que que é na verdade foi o cara que fazia demanda do sistema lá no o cara que fazia o requisito do sistema com o com o cara de negócio do certo os dois combinaram entre eles qual que ia ser tecnologia e a gente tinha dado uma diretriz o órgão tinha dado outra diretriz e a gente não conseguiu implementar a diretriz dentro do no caso do sistema isso traz um pouco da colocação de que diz que a gente precisa ser um pouco mais enfático eu acho que a gente está numa nova etapa nesse sentido a IN04 que foi publicada e que está valendo esse ano traz uma nova um novo um novo patamar para essa discussão a partir do momento que aquele dentro do governo federal que queira utilizar software proprietário vai ter que se justificar do porquê que está utilizando software proprietário isso de qualquer maneira já é um fato bom já é uma coisa nova ao mesmo tempo a gente precisa navegar um pouco nessa diferente decisão de que é excesso de 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 como eu vou dizer de normatização ou falta de eu acho que a gente ficou com essa instituição normativa com esses novos passos que a gente está dando a gente está tentando buscar um equilíbrio nisso porque precisa realmente ter um nível isso por exemplo lá no CEP está muito claro não adianta a gente só dizer o presidente dizer ou as pessoas dizer nós temos que implantar software livre se a gente não tiver algum nível de controle ou nível de acompanhamento controle e acompanhamento do que está sendo feito porque a gente não consegue traduzir isso em resultado por exemplo que a gente conseguiu com o Plone por exemplo a gente tem hoje o CEP tem mais de 100 portais em produção desenvolvidos no CEP para diferentes clientes coisas pequenininhas até coisas até coisas grandes feito com Plone por exemplo mas a gente não consegue muitas vezes passar isso adiante dizer essa tecnologia é melhor o caso o caso é que a gente mesmo dentro do CEP a gente vive um momento novo a maior parte dos nossos clientes hoje já se já estão dando passos significativos então por exemplo a gente tem hoje bastante demanda reprimida muita demanda reprimida dentro do Ministério do Projeamento demanda reprimida dentro da Receita Federal para a implantação do software livre e mesmo dentro da STN a gente largou uma licitação não uma consulta pública na verdade para contratar um desenvolvimento em software livre de uma ferramenta de inventário de software inventário de distribuição de software distribuição de software e também fazendo inventário para muitos motivos motivadores para isso foi a STN e que essa licitação foi coberta para uma coisa completamente nova que é contratar desenvolvimento em software livre e que a resposta do mercado foi um pouco aquém do esperado poucas empresas participaram mas de qualquer jeito teve um passo interessante deles e informação articulada partiu deles da STN então foi uma coisa interessante eu acho que a gente tem muito mesmo com toda dificuldade a gente tem muito o que fazer ainda dentro do CEPA a gente tem muito o que muita coisa o que fazer eu acho que a questão de software livre a adoção de software livre no governo deveria ser tratada como uma questão de segurança nacional quando a gente tem casos por exemplo a Apple já admitiu que eles podem apagar software do iPhone que é um telefonezinho e aí você citou a dificuldade que a gente tem de migrar situações de trabalho com o Windows hoje isso deveria ser tratado de uma maneira mais forte mas aí a gente pergunta quem a quem a gente se refere por exemplo o David está falando do CEPRO eu estou falando do Interleges que é o legislativo o Interleges ainda não é nem o Senado Federal a gente trabalha com as câmaras municipais então eu acho que essa organização de comunidades dentro do governo federal eu acho que ela reforça essa questão ela ajuda nessa questão de convencimento que a gente é difícil a gente tem que estar batendo toda hora nessa questão mas eu posso vender uma ideia de maneira muito mais fácil quando eu tenho várias outras pessoas vários outros órgãos seguindo o mesmo caminho com a mesma ideia Pois é eu gostaria de deixar a ideia seguinte que todas as vezes que fosse um sistema novo ser implantado que alguém da empresa que tivesse conhecimento na área fosse fazer essa negociação o que está acontecendo não só no CEPRO mas nas empresas o conhecimento de software livre é muito pequeno então a ideia de desenvolver o sistema é em outra plataforma por desconhecer essa não tem ninguém representando as empresas não só ser livres E aí entra no que a Leila comentou antes da dificuldade que você tem de vender uma ideia dentro do seu próprio órgão E por quê? Porque você tem toda uma estrutura já voltada a software livre principalmente você tem prestação de serviço quando você o órgão quer desenvolver alguma coisa ele vai lá e contrata se não der certo ele executa processa aplica uma multa enfim e com relação a software livre muda um pouco o modelo então a gente passa a ter que dar respostas dentro de casa mesmo e essa dificuldade essa transição de um modelo que a gente está vivendo que a gente precisa viver para chegar num mundo de software livre é que está sendo uma barreira hoje em dia dentro desses órgãos também dentro das nossas casas deixa eu só dar uma palavrinha aqui meu nome é Rodrigo Castardo eu trabalho na Liberium uma oportunidade que eu vejo da gente ter esse encontro aqui e de se iniciar essa conversa nesse sentido aqui a gente vê caixa TSE Polícia Federal Correio CEPRO Interlegis Prodazen a gente vê Câmara o Plone tem queijos muito expressivos você tem um processo de convencimento de um órgão ou uma instituição do governo adotar a Plone hoje já não é tão difícil como era 3, 4 anos atrás só que ainda faltam alguns indicadores alguns instrumentos facilitadores nesse sentido quanto se economiza com o Plone hoje em dia a gente acabou de ver o STJ comprar vinhete por 3 milhões saiu no site da vinhete e tudo mais então em meio a normativa 4 e 6 tantos queijos de sucesso em Plone com um custo insignificante perto desses 3 milhões por que que eles não adotaram Plone o que que a gente poderia fazer que facilitaria que o STJ enxergasse Plone como uma solução que pudesse ser usada e enxergasse o software livre de uma outra forma na minha ótica eu acho que envolver todos esses órgãos do governo instituições hoje aqui facilita com que a gente colha esse tipo de informação e começa a dizer assim olha aqui na câmara ofereceram vinhete ofereceram Oracle Porto ofereceram isso e aquilo e se a gente fosse implantar qualquer uma dessas soluções ia sair em torno de tanto como o Plone a gente gastou tanto na caixa a mesma coisa a gente estava fazendo uma brincadeira de licenças ia dar por baixo 5 milhões de reais só em licença de um sharepoint da vida no TSE é a mesma coisa então acho que se o governo a partir de uma iniciativa como essa se a gente tiver esse dado olha o software livre é bom por causa disso disso e daquilo normalmente o processo de ação de software livre vem junto com a internalização do conhecimento está gerando conhecimento dentro do país está investindo ou em pessoas ou em empresas brasileiras mas está trazendo essa coisa do software livre para dentro do país envolvendo conhecimento dentro do próprio país e não pagando licença só lá fora como a gente já está bem acostumado com isso e está economizando mas está economizando quanto? acho que a coisa fica muito fragmentada a gente não tem uma maneira de mensurar eu sei que o Giuseppe já fez isso no CEPA uma época e o CEPA até mandou ele para a Plane Conference em função do número expressivo que o Giuseppe trouxe eu acho que se a PlaneGolf BR se organizasse nesse sentido e conseguisse mensurar mesmo que de uma maneira não tão precisa para ter um indicativo olha qual plone você vai economizar aqui 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 e esse investimento você pode converter em conhecimento técnico internalizado dentro da sua equipe acho que se você tiver indicadores desse tipo que deixa a coisa explícita mostrando os nossos cases a gente tem cases muito expressivos mostrando os cases de Plane fica mais fácil de se adotar a Plane e enxergar onde é que está a vantagem em se adotar o software living em se adotar a Plane como solução de portal acho que a gente poderia aproveitar essa onda que está todo mundo juntos e pensar alguma coisa nesse sentido até para facilitar não só a adoção do Plane mas como a adoção de outras ferramentas de repente outras comunidades se formam pensando a mesma coisa e começam a organizar uma coisa com PHT outra coisa com Linux e a gente consegue mensurar qual é a vantagem financeira e qual é a vantagem estratégica de usar o software livre dentro de uma instituição ou órgão do governo e a gente não precisa nem partir do zero porque algumas coisas que você citou já tem esse esforço internacional que é o Plane Gov ele já tem alguns estudos nesse sentido a gente pode se apoiar nesses estudos em todo material que eles já produziram para fazer o nosso a partir daqui eu queria só comentar em relação a isso quando o Serpro vou até falar isso daqui a pouco mas quando o Serpro começou a fazer os estudos iniciais e as empresas os players antes do software livre passar a ser uma bandeira de governo os preços eram muito mais altos muitos quer dizer essa adoção de Plane do governo ainda fez com que as empresas baixassem os seus preços quer dizer se você hoje está economizando 5 milhões você teria economizado de verdade 20 milhões em determinadas soluções e o Serpro foi daí para muito mais queria corroborar com o que já foi dito aqui na questão dos indicadores aqui nós somos partidários de uma frase célebre que diz que ideias confundem mas fatos convencem e no caso aqui interno na presidência da república a gente também está adotando dessa estratégia estamos em uma fase de piloto de implantação de uma solução de correio que é o Expresso e estamos confeccionando um relatório de avaliação de custo-benefício da solução vigente o quanto custaria a manutenção e atualização da solução em curso na presidência versus a solução Expresso e aí os números são em contextos então assim é um processo acima de tudo é cultural já se foi o tempo que vamos dizer assim a gente se esbarrava em questões de ordem técnica é uma questão cultural e aí vale isso aí mesmo a gente mostrar preto no branco como é que é vamos dizer assim a utilização de recursos públicos na adoção de uma ou outra solução e assim como o Dave colocou aqui eu acho que a entrada em vigência da IN-04 a partir desse ano na nossa avaliação é um divisor de água porque o gestor público ele na realidade ele para fazer uma adoção de uma solução vamos dizer assim sem fazer esse tipo de análise ele tem que ter argumentos muito fortes e não só ele como o envolvimento do demandante também então as coisas tornam-se vamos dizer assim de uma forma mais objetiva mais clara as regras estão aí óbvio que vão existir situações onde ainda onde assim a adoção de soluções calcada no mundo livre ainda não reflete aí uma relação custo-benefício vantajosa mas pelo menos aí com esse marco a gente tem uma regrinha e eu tenho certeza que será um divisor de águas fazer um registro aí também no trabalho aí interno da turma que desenvolve aí a nossa COSIG que estabeleceu também acho que isso daí vai ser objeto de alguma inserção ao longo da tarde mas padrões vamos dizer assim de desenvolvimento usando essa tecnologia fazendo com que a produtividade dessa turma tenha aumentado eu cito aqui como um exemplo bem recente a obra de restauração do palácio a obra de restauração do palácio tem vamos dizer assim um site próprio onde ali é documentado de uma forma muito transparente vamos dizer toda a evolução todas as decisões o acompanhamento da obra e isso vamos dizer assim foi desenvolvido aí pela pela turma da casa em tempo recorde não é isso Cíntia? Cíntia pode dar maiores detalhes aí então assim é em contexto está certo? em determinadas situações no caso aqui essa tecnologia com conhecimento mas eu acho que acima de tudo essa organização através aí da comunidade desses encontros aí é fundamental na troca de experiência na troca de conhecimento eu acho que a gente só tem a ganhar com isso aí me dá só só uma palavrinha afinal antes eu sei que você está querendo passar a palestra a gente já estourou o tempo mas eu queria só dizer que sobre o chamamento que a gente precisa fazer dessa comunidade que houve aquela reunião lá no mês passado e a comunidade agora ela tende a crescer e a comunidade quem é a comunidade? Somos nós são vocês são todo mundo aqui então a gente precisa da colaboração de todo mundo a gente quer contar com a presença de todos vocês na comunidade o pessoal que está assistindo também pela internet e para tentar fazer isso acontecer Cintia com a palavra só um minuto a gente na verdade ia encerrar o debate para passar agora para a palestra mas enfim um pedido digamos assim especial é pedido do meu chefe então eu peço só mais uma só mais uma palavra aqui para a gente já enfim desfazer a mesa e dar continuidade ao evento eu só queria fazer um registro de de como as coisas podem ser divulgadas ser feitas eu participei diretamente na confecção do termo de referência para contratação da comunicação digital que a SECOM fez agora e quem logrou vencedor foi a TV1 nesse edital nós fizemos nós participamos e fizemos a questão de colocar a plataforma como sendo o Zoprone não porque o Zoprone é o melhor ou o pior CMS que existe mas porque era a plataforma que a gente detém conhecimento e que a gente pode dar suporte dessa forma a gente vai dando divulgação e fazendo com que as coisas sejam utilizadas nós tivemos recentemente a apresentação de como vai ser o portal do Brasil.gov.br que é uma proposta de projeto feita pela TV1 que é um outro diferencial que vai haver de comunicação de governo é totalmente diferente daquilo que a gente tem visto hoje em em sites de governo e vai ser feito em Zoprone então essa é a forma e a gente espera o sucesso disso de fomento e utilização dessa ferramenta é assim que a gente vai conseguir dar visibilidade dar uso a essa ferramenta muito obrigado bom nesse momento gostaria de convidar os enfim a mesa de abertura para ocupar os seus lugares para a gente continuar vamos dar continuidade ao evento e agora eu gostaria de chamar o senhor Giuseppe Romagnoli ele é analista de sistemas do SERPRO atua na consultoria tecnológica da empresa prospectando soluções em software livre para aplicações em tecnologia da informação e comunicação as TICS para a empresa e para o governo fez parte da equipe responsável pela adoção no plano boa tarde a todos no plenário boa tarde àqueles que estão pela hipernet é é é é é é é é muito bem é eu agradeço o convite de participação e fiquei muito feliz com o conhecimento da comunidade também eu não conheço a ideia desde o início eu na verdade nesse convite acabei recebendo um e-mail e fiquei sabendo mas fiquei muito feliz porque convergia muito com o que eu pensava em relação a como o governo devia começar a tratar essa questão de compartilhamento de informações é em relação ao ao plone em relação a portais então eu vou eu escolhi para falar assim meio pensando numa coisa que pudesse atender não só aqui ao plenário mas também ao pessoal que está ouvindo que está assistindo via video stream um pouco do porquê plone e esse porquê plone é alguma coisa que vem é uma pergunta que que vem acontecendo as pessoas vem me fazendo desde o momento que a gente adotou no cerpro plone em 2003 e esse porquê foi melhorando a cada dia a gente foi melhorando a qualidade das respostas para esse porquê tentar falar um pouco também dessa questão que foi debatida aqui no plenário em relação a essa essa coisa de aonde realmente que o plone atingiu o governo em relação não só a economia mas em outras coisas como inclusão digital eu queria abordar essa questão também bom pode passar bom eu trabalho no cerpro vou falar rapidamente principalmente para quem está vendo pelo stream o cerpro é o maior provedor de tecnologia da informação do governo federal que atende ao governo atendemos aos principais órgãos de governo na verdade mais de 36 órgãos de governo ali listados alguns até presente aqui temos assim um volume que já ultrapassa hoje de mais de 3 bilhões já está na faixa de 5 bilhões de transações por ano trabalhamos hoje com plataformas abertas software livre existe ainda muito software proprietário pretendemos migrar muita coisa e isso vem acontecendo e o que melhor descreveria o cerpro seria que nós possamos para o governo um ASP um Application Service Provider um Internet Service Provider e um Network Service Provider então nós estaríamos ou qualquer outro provider que o governo precisasse bom temos uma presença nacional tendo filiais em 10 regionais e escritórios em quase todos os mais importantes municípios do país a ideia a ideia durante esses 45 minutos é dar uma visão rapidamente de por que a gente adotou o Plone e para isso eu falo um pouco de portais CMS Web 2 muito rapidamente eu prometo ser bem rápido e depois dessa seleção de Plone também e o porquê e o praquê porque sempre quando eu uso o porquê hoje eu trabalho conjugado com pra quê eu acho que eu aprendi isso pra vida e acho que isso serve pra software também a gente tem que pra não cair em enganos na vida e o Plone não serve pode passar bom e aí isso começou quando a gente começou a ver que o governo fazia sítios da forma errada sítios estáticos e que gerava uma grande quantidade de lixo cibernético lixo da web e lixo desatualizado que era mais perigoso pro governo ainda ou seja ele corria o risco de estar sempre podendo ser processado por ter informação lá que já não valia mais e aí a gente passou a ver que precisava de portais isso não foi uma urgência só do CERF mas de todo o governo federal pode passar então a gente tentou entender naquela época o que era um portal e caracterizou que um portal tinha que ter algumas caixas pode ir colocando essas caixas essas caixas são elementos cardiais pra um portal funcionalidades cardiais se você não tiver essas caixas você não tem um portal e sim um sítio um sítio que você dá manutenção de maneira hercúleo de maneira magistral você faz um esforço incrível pra que aquele sítio seja dinâmico porque são essas coisas que possibilitam que a gente tenha o dinamismo que um portal de informações deve ter se eu não puder publicar de qualquer lugar se eu tiver que centralizar a publicação e mandar conteúdo estático pra alguém publicar eu estou continuando no mesmo esforço que eu tinha antigamente eu me recordo que a gente fez a primeira apresentação do trabalho nosso foi no Fisle de 2004 nós fizemos um portal pro Ministério das Comunicações portal de inclusão digital do Ministério das Comunicações até o Machado tá olhando assim balançando a cabeça que ele participou desse trabalho mais tarde então eu tava passando tinha uns estandes e vi um cara entrando conteúdo no portal do inclusão digital eu olhei pra Eliane que trabalha com a gente lá no Rio falei Eliane estamos hackeando o nosso site ela não aquele ali é o secretário do Ministério das Comunicações ele tá entrando conteúdo e eu fiquei tão feliz com aquilo porque ele tava divulgando o evento diretamente daquele portal que a gente tinha feito ou seja usando um mecanismo de publicação de onde você está anywhere você tá publicando publicando com riqueza e com qualidade então aí entram muitas outras coisas que um portal deve ter administração categorização segurança hoje em dia a gente não pode fazer nada na web sem pensar nisso pode passar e qual a importância que esse portal meu tenha uma ferramenta de conteúdo de gestão de conteúdo porque não basta nessa questão nossa tem que ter um bom CMS e aí qual a aderência dessa nossa ferramenta com essas funções de CMS pode passar e aí entram coisas como pro governo que são essenciais como acessibilidade se a gente hoje fizer um portal que não tem acessibilidade que não esteja aderente condizente com os padrões de acessibilidade a gente tá fazendo um portal inútil porque hoje é lei você tem que ter um portal onde uma pessoa que tenha deficiência visual ou outro tipo de deficiência um grau menor possa navegar internacionalização hoje você não pode pensar em sítios só pra falar na língua portuguesa quando a gente apresenta um site lá fora ou então faz um congresso as pessoas falam cadê a segunda língua esse é um ponto importante principalmente pro governo federal o Brasil hoje tem uma grande representação o governo brasileiro em seus portais lá fora mas mas não é bem visto a questão de não ter internacionalização não por é porque dá trabalho dá trabalho gerar conteúdo em duas línguas mas ferramenta a gente tem usabilidade nem se fala você imagina fazer gestão de conteúdo numa interface diferente daquela que você está vendo o seu portal isso pro pro conteudista é terrível eu vi um portal não vou citar marcas nem nomes que o cara tinha 300 links na tela que era o conteúdo dele ele tinha que ficar fazendo uma brincadeira de ligar conteúdo a lugares do portal dele aos portlets e isso eu estou falando de empresa que cobra caro bom mecanismo de workflow categorização e outras coisas mais a gente nem nem comenta mas hoje em dia você tem que ter tudo isso pode passar um portal ele tem em seu desenvolvimento uma característica também diferente de um sítio web comum você pode começar pensando em um layout tá criar estilos de forma separada distintas esses estilos podem servir para vários outros portais inclusive a gente faz isso no CEPO e o conteúdo tem que ser uma coisa bem separada separada que possa ser feita em momentos até independente hoje em dia a gente faz portais no CEPO e as vezes o pessoal tem pressa com o conteúdo ele já começa a trabalhar o conteúdo antes do portal ter estilo é claro que as vezes essas coisas se misturam um pouco em uma determinada hora mas adianta muito para o conteúdo feudista isso até que você compõe um portal e no final você vai fazendo a parte de extensão componentes o que ele precisa de componentes seja fórum mais sofisticado produtos de colaboração produtos de agendamento e outras coisas mais pode passar outra coisa nós estamos fortemente hoje caminhando para a Web 2 está aí a Web 2 está viva presente e a Web 3 também é próxima as buscas semânticas estão muito próximas o que a minha ferramenta oferece já de Web 2 e o que ela pode evoluir em Web 2 a gente tem que pensar nisso se não pensar nisso você fica mais uma vez preso como no passado e o que significa isso é ter colaboração eu poder colaborar com conteúdo compartilhar conteúdo ter interfaces ricas poder entrar conteúdo de forma mais livre permitir que usuários façam isso com wikis e blogs participação ativa não ser aquela coisa do passado de um lado só ou seja o usuário hoje quer se relacionar com o site com outros usuários podcast videocasts um site tem que ter essa riqueza para estar próximo do Web 2 porque hoje a informação vem em várias mídias de forma multimodal redes sociais cada vez mais as aplicações estão se voltando a integrar as empresas no SERP a gente pensou já vem pensando nessa coisa como a rede social ajuda no compartilhamento da informação tags e metadados nem se fala também é outra coisa a informação se ela não tiver bem referenciada ela não pode avançar para uma Web 3 por exemplo e propagação de notícias é uma coisa que o governo precisa fazer mais entre os portais deles um portal consumir notícias de outro portal essa interoperabilidade que a gente busca por que que o SERP adotou o PZP aí vem o PZP aquela palavrinha que nós da comunidade as pessoas usam e eu gosto sempre de fazer referência porque Plone não é Plone sozinho ele tem por trás Python e o ZOOP né e essa tríade ela é importante porque ela ela faz a coisa ficar mais forte bom em 2002 nós começamos a estudar por uma demanda do governo as soluções de portais esse estudo na verdade foi olhar algumas soluções eu botei quatro mas ali foram em ordem de 20 soluções de mercado que ofereciam soluções de portais com gestão de conteúdo ou algumas não tinham ainda nada muito maduro em gestão de conteúdo desse trabalho a gente gerou um monte de papéis que foi o que que essas soluções ofereciam quais eram as diversas coisas que ofereciam e a gente a partir disso construiu uma consulta pública essa consulta pública teve o release dela no final de 2002 e pode passar mais um na transição de governo em 2003 a gente estava lançando um edital e esse edital melou houve um problema que alguns dos fornecedores não estavam gostando da forma que o CERF queria ser cobrado em relação às licenças a gente queria alguma coisa por uso mesmo e eles queriam essa coisa de processador meter o processador cobra mais às vezes o processador já está até na máquina ligou o processador cobra mais e aconteceu um problema nisso e o edital foi cancelado e pela transição de governo a gente pôde começar a olhar soluções livres a gente começou a olhar poucas soluções na época se você olhasse o CMS Matrix ou o CMS Review eram muito poucos softs que tinham na época e avaliando essas ferramentas a gente tinha uma certa decepção em relação àquele quadro de consulta pública que a gente tinha montado ficamos meio prisioneiros ainda das soluções até que aí eu recomendo a todo mundo participar desses eventos como o Jean falou congressos seminários que nos ajudam a fornecer muita informação de soluções livres o Fizzle é um deles e nós fomos ao Fizzle e através de uma apresentação do Luciano Ramalho de Zope uma apresentação inicial embrionária a gente viu que o Zope e o Plone tinham um diferencial em relação aos outros produtos aí nós pegamos fizemos uma comparação do nosso edital com as principais funcionalidades e ficamos bem felizes porque a gente percebeu que a solução tinha robustez escalabilidade tinha coisas que o nosso edital e as nossas demandas porque a gente tinha que pensar nessa hora assim que a gente não ia fazer uma coisa só para o SERP ia fazer para o governo e a gente esperava isso pode passar adiante e aí o nosso diretor de tecnologia na época falou eu faço viu o nosso portal exemplo que era o portal do departamento falou quero por um mês o portal do SERP para o Nacondex aqueles desafios que os diretores impõem você não pode dizer não e a gente Nacondex de 2003 apresentou o portal do SERP como o Dave falou aqui totalmente usando software livre não foi só o Plone na ponta a gente usou Linux usou Apache usou toda a plataforma livre na época e disponibilizou o site do SERP que foi uma revolução dentro do SERP em termos de comunicação porque a gente passou a ter uma gestão de conteúdo muito mais dinâmica pode passar adiante e apresentado o tempo inteiro na Condex por um deficiente visual esse portal com muito pouco esforço tinha 100% de acessibilidade bom essa foi a primeira versão do portal a gente tinha muitos banners muitas coisas e aí o portal mudou com o tempo essa é uma característica boa do Plone a gente vai mudando a cara dos nossos portais sem perder o conteúdo sem nem que fazer milagres com o conteúdo pode passar volta só um pouquinho no anterior no anterior o conteúdo foi dividido de uma forma diferente e agora na versão atual já usa o SERP a barra de acessibilidade lá em cima que tem alguns outros sítios e um site mais clean mais fácil e com o conteúdo sempre enriquecendo pode passar bom mas por que usar o Plone? alguém só me dá uma noção de tempo? eu falo demais senão eu nem vou embora eu estou com voo meia hora oi? ah ótimo mas por que usar o Plone? essa é a pergunta que eu me fiz no início e que depois as pessoas foram continuando por que vocês usam o Plone lá no SERP por que essa solução de vocês não é uma solução em Java ou em PHP ou nisso ou naquilo e eu tive sempre que responder essa pergunta e na época que a gente começou a avaliar essas coisas hoje se você olhar o CMS Matrix eu peguei esse slide do Roberto Olen achei ele fantástico são 745 soluções em CMS que existem é difícil escolher uma solução hoje eu acho que seja muito difícil mas aí mas aí eu acho que a gente tem que ponderar outras coisas e aí é onde eu tento mostrar por que a gente escolheu o Plone e por que a gente continua ratificando que essa solução é a solução ideal né e que representou pra gente não só vários cases de sucesso mas uma escolha aonde várias coisas se abriram em relação a isso bom antes naquele tabelão de requisitos eu selecionei alguns aqui a gente tinha que ser aderente a padrões abertos ser executado em multiplataforma integração com banco com legado possuir workflow de conteúdo essas eram características comuns de um produto bom de CMS tá e que faziam parte do nosso edital da nossa tabela de requisitos mas de lá pra cá eu digo que hoje a gente tem uma consciência de que a maturidade do software é essencial e isso aconteceu com o Plone né basta dizer que se você entrar no site do Plone vai ver que o marketing deles inicial é que hoje Plone faz parte de 2% de todas as soluções open source no mundo isso não é à toa não a quantidade de desenvolvedores no mundo inteiro de produtos Plone é muito grande muitos produtos e portais e governos e gente adotando então se você for no Salesforce você vai encontrar um grande número de projetos ligados a Plone essa foto se dá pra ver direito é de um evento mas hoje o Plone tem registrado 200 core developers sendo que 80 no último ano lá atualizando isso às vezes soma mais do que a maioria dos core developers de muitas outras soluções livres juntas isso é impressionante essa é uma das questões que sempre me prenderam e me chamaram atenção na questão do Plone quando o Lime e o Alan Runyon fizeram o Plone eles no início não estavam muito preocupados na questão de se o Plone era fácil de se desenvolver com ele ou não eles tinham uma preocupação inicial com essa aderência a padrões porque o Lime primeiro é um fanático por CSS ele adora CSS tanto que hoje a Google já o capturou pra ser o cara que faz a maioria das coisas em relação às 15 CSS as coisas Web 2 3 e N da Google mas esses selos que o Plone já vem eles facilitam muito quando você vai construir um site e você não precisa começar a se preocupar com uma arquitetura que você vai fazer aderente a padrões isso é muito importante tanto que no primeiro portal que a gente fez eu fui lá no andar de cima do Cerf eu trabalho no segundo andar no Rio de Janeiro fui no andar de cima buscar um deficiente visual falei pode fazer um favor pra gente teste esse portal aqui 95% tava com acessibilidade então só mais uma coisa que a gente vai falar aquele último padrão Dublin Core que é um padrão de metadados que o Plone é aderente também é um padrão essencial pode passar o Plone tem 300 solutions providers no mundo quer dizer o Plone já começou a ter empresas que especializaram em atender e certificar nesse assunto espalhadas em 57 países pelo mundo aí e algumas no Brasil esse eu vi o número que eu tinha era 35 hoje no site 40 diferentes idiomas então tem tem Plone pra árabe pra chinês pra tudo quanto é língua e isso é fantástico porque as ferramentas inclusive que ajudam você trabalhar com a internacionalização são boas e você consegue fazer com facilidade sites em várias línguas basta que você tenha os conteúdistas aí também é querer demais bom aí nem se fala aí o Plone ganha de goleada track de segurança o Plone ganha nesse CVM a melhor trilha de segurança e eu digo isso porque o Serpro tem essa experiência de segurança com Plone nós não temos ocorrência nenhuma com Plone de segurança e isso devido a essa estrutura que o Plone tem que não é apenas o Plone que já tem uma estrutura segura mas também o Zolp que por trás uma vez o Sr. Normário disse eu achei interessante essa frase é um sistema operacional para desenvolvimento web ou seja ele já tem todo um sistema de permissionamento de papéis próprio e aí está outra coisa que faz a qualidade do Plone essa comunidade Plone internacional a comunidade daqui do Brasil também mas essa comunidade que se reúne e que hoje é capaz de levar 350 pessoas para um evento internacional você imagina em Nápoles na Itália com gente do mundo inteiro para ir lá participar de um evento de um software de um software de portais de CMS não é brincadeira é inacreditável eu fui no Plone Conference de 2004 e tinham 150 pessoas hoje os eventos tem 300 400 pessoas eu não sei se é só por causa do lugar que eles escolhem bons lugares agora vai ter Budapeste teve Nápoles eu fui em Viena então realmente sem falar no World Plone Day que vocês aqui em Brasília fazem e que em São Paulo também que é um evento bastante rico também e que cidades do mundo inteiro podem falar dos seus trabalhos virtualmente e depois isso fica gravado a gente pode sair procurando eu já achei palestras de World Plone Day na Itália por exemplo em italiano é um evento fantástico então Plone porque bom é open source é uma razão para a gente é sim porque a gente como o Jean falou pode ir fundo no código dessa ferramenta e alterar coisas que são básicas que fazem a diferença para a gente na hora de compor uma solução que a gente não fica lá batendo na porta do cara dizendo dá para mexer nisso aqui e você faz aquela trilha aquela via cruzes para conseguir um patch de alteração tem uma comunidade ativa isso não tenho dúvida porque tem uma arquitetura robusta eu vou falar ali no finalzinho que é um sonho meu de consumo pro Plone mas uma arquitetura que roda para qualquer site você pode ter sei lá 50 mil acessos simultâneos basta você dimensionar bem a coisa é aderente aos padrões W36 é fundamental para a gente para o Iping para padrões de governo possui mais de 300 produtos prontos que você pode usá-los você pode aperfeiçoá-los tem uma licença GPL igual a do Linux é segura interoperável e o melhor de tudo é muito fácil de usar eu desafio você quando vocês falaram de trocar de ferramentas de gestão de conteúdo a fazer gestão de conteúdo com outras ferramentas tem muitas ferramentas que são boas eu não vou dizer que não tenha mas a gestão de conteúdo com Plone é muito mais fácil com certeza principalmente porque ele já categoriza o conteúdo de uma forma hierárquica como a gente pensa em conteúdo toda hora que você pega um papel para categorizar conteúdo você vai fazer uma árvore e é assim que o Plone já faz no conteúdo pode passar e esse power vem daí do Plone dessa estrutura aonde ele tem uma tria de forte porque ele foi feito numa linguagem hoje que vem sendo usado pelas principais empresas do mundo como a Google como a NASA e outras mais que ele é feito em cima também de uma de um application server que é o ZOOP que também é um application server de grande qualidade e que no final pode se construir um produto com essa qualidade pode passar então para que Plone para construir portais CMS aí eu digo isso tem para muitas Plone para fazer sites colaborativos Plone para fazer sites educacionais a gente pode fazer muita coisa mas você não deve tentar fazer coisas que não são para ser feitas em Plone aplicações transacionais pesadas eu acho que aí você começa a cometer erros mas o nosso objetivo é construir portais de conteúdo web colaborativos e aí sim para que Plone para isso como esses portais da CIA por que será que a CIA escolheu o Plone quando a gente pensa e avalia a CIA é um site que exige muita segurança NASA usa Plone esse é o site de ciência da NASA para quem acha que Plone não pode fazer sites com visuais muito bonitos e diferentes esse site é muito bonito eu já visitei Creative Commons que é um site extremamente colaborativo que trata de licenças onde as pessoas podem fazer publicações e divulgar aliás faço a propaganda do amigo nosso do Rio da Petrobras que divulgou recentemente um livro de Python nessa licença está livre para download a Linux Foundation usa Plone FreeSoft Foundation usa Plone perguntar ao Stalman se foi ele que escolheu Discovery uma das revistas de tecnologia e de ciência mais eletrônicas mais conhecidas utiliza Plone de governo lá fora eu quis citar o E-Govern da Nova Zelândia e no Brasil bom e no Brasil eu vou pedir desculpa para não falar todos que utilizam aqui mas vou citar alguns Presidência da República Brasil Gov Governo Eletrônico Portal eu nem sei como anda esse portal hoje eu me lembro que é uma intranet colaborativa do governo esse portal consulado é interessante que quando o Cláudio fez a palestra desse portal outro dia ele disse assim nós fizemos esse portal que tem 150 portais em um mês ninguém acreditou o cara é cascateiro não vai dizer que fez 150 portais porque ele fez um reaproveitamento como era para vários consulados em pasta dos skins de cada novo consulado então realmente é um portal que se multiplica em vários Câmara de Deputados aí o Jean pode falar bem ou a Interleges também pode passar que são pioneiros também que participaram desse processo de construção no Brasil e no governo brasileiro alavancaram isso aí Procuradoria Geral da República Ministério das Comunicações Unesco do Brasil do Brasil no Brasil Embrapa STM eu não vou nem falar detalhes tá senão eu portal do software livre quero chamar a atenção já a notícia desse evento ali ó esse eu botei especial Sebrae é um case é um case privado forte também e de Genal um case famoso também tá de no Serpro no Serpro eu queria só citar que a nossa intranet é toda em plone tá e a gente tem aí não só os portais mais de 50 portais de intranet também os portais é que são comemorativos portais que são de eventos o Consegue o o o o o Concerpro e outros portais que o Serpro faz para eventos comemorativos também tá aí um exemplo é o portal da nossa área de tecnologia quer dizer o reaproveitamento é muito grande pode passar ou é uma sequência de portais o portal do Concerpro desse ano que vai ser em BH e o portal do Consegue já confirmando a presença do Lula no Consegue 2009 que acontecerá semana que vem bom e no Serpro a gente conseguiu uma dinâmica de trabalho muito boa em relação a essa coisa de você ter aproveitar bem esse isolamento de papéis de você ter o gestor de conteúdo ter o pessoal que faz a parte de estilos de design e desenvolvimento esses números aqui só queria falar que hoje nós temos 250 portais aproximadamente foram números que passaram 100 internos 150 externos essa questão da máquina mais ou menos não só para portais mas tem muitos outros portais 40 em Brasília 10 no Rio 20 em São Paulo tem outras coisas sendo servidas nessas máquinas também principais portais desenvolvidos pelo Serpro o Presidência da República no caso o Serpro pegou pronto e vocês conhecem a história e depois agora fez um novo portal essa arquitetura mais ou menos que a gente utiliza quem conhece a arquitetura que o Zope utiliza tem um Zio Server e o Zio Clients ali no meio com balanço de carga lá em cima um Squid nós estamos mudando isso para Venge pode passar e aquele ponto que eu disse que I have a dream e esses sonhos servem para governo também na verdade eu imagino agora com a computação em nuvem que é uma computação que visa economizar economizar máquina economizar dinheiro é a Green uma coisa Green IT que é a ideia de você ter reaproveitamento virtualização aí você imaginar um portal hoje ele ocupa 10 máquinas mas eu preciso dessas 10 máquinas porque tem dois meses do ano que eu tenho um pico danado e se elas não estiverem lá prontas o que acontece comigo eu morro meu site vai ficar down mas e se durante o resto do ano os processadores ficam lá dando teia de aranha então imagina você poder dinamicamente alocar as máquinas que você precisa num grid onde as máquinas são virtualizadas e esse dream esse sonho pode passar para fazer Obama e S&Q é uma realidade porque já tem gente fazendo isso passa aí adiante esse slide eu tirei da palestra do Nate da Jess Clarta ele fez essa palestra na na PyCon International desse ano onde ele mostra uma arquitetura padrão aqui Compound Verge e lá do outro lado uma arquitetura com SC2 que é escalável ela aumenta diante da necessidade que você vai tendo e aí através de um programa chamado Boto que fazia o script com as instâncias e o client ele ia gerando instâncias e o client dinamicamente para e o site o portal ficava elástico a gente pode pensar em coisas assim e pensar até numa arquitetura desse tipo no futuro quem sabe para o governo a gente vem estudando essa questão de cloud computing e a gente percebe que os governos o governo americano e britânico vem investindo pesado em ter um framework um framework forte na nuvem de aproveitamento de máquinas e um dos principais vilões de ocupar máquinas são sítios web estão espalhados em diversas máquinas em todos os lugares bom próximos passos no cerco é da adoção do Verge no lugar do Squid que ainda dá muito trabalho para a gente Plone 3 na produção já estão começando a fazer portais em Plone 3 mais treinamentos internos a gente precisa melhor aproveitamento dos ambientes aí eu falo em virtualização até quem sabe e maior integração com a comunidade que tem a ver com o Plone GovBR tá é isso obrigado é isso é isso eu falo ó ó Legenda por Sônia Ruberti